Enquanto a esquerda vive de narrativas sobre os atos do 8 de janeiro, a direita vai e mostra a verdade. O cara que foi preso injustamente após os atos do 8 de janeiro prestou depoimento hoje à CPMI, Anderson Torres. E tudo que lhe foi atribuído, confiado, requerido, delegado, foi cumprido, realizado com êxito. E precisou o deputado delegado Ramagem esfregar na cara dos esquerdistas a verdade. Confira. Expressamente no dia 7 de janeiro foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Segurança Pública do DF. Com representantes da secretaria, com representantes da direção-geral da PF, diretoria de inteligência da PF, comando de operações táticas da PF, polícia militar defendendo diretrizes, transmitindo conhecimento. Houve omissão da Secretaria de Segurança para o 8 de janeiro, doutor Anderson? Não houve omissão, deputado Ramagem. Como eu disse, o planejamento ficou assinado, ficou determinado, as diretrizes, as matrizes que cada um tinha que fazer ficou pronta, a secretaria cumpriu com o papel dela. Aí você pode estar perguntando, mas é o que ele está dizendo. Gente, estamos falando de documentos. Coisa assinada. No ofício da PF, retornando a ele, o ofício 05 de 2003, encaminhado ao senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, eles solicitam que o trânsito de veículos seja impedido para evitar maiores incidentes e atos de vandalismo. Esse impedimento de trânsito estava constante do seu planejamento de ações integradas? Estava sim, senhor, e foi cumprido. Vale lembrar que CPI tem poder judicial. Então, o que estão fazendo e o que fizeram com o Anderson Torres é pura perseguição e injustiça, baseada em narrativas. Por isso que é bom a CPMI, porque as máscaras vão caindo. Então, senhor Anderson, está claro aqui que a incompetência, as omissões do 8 de janeiro não foram do senhor. O senhor, dentro da sua competência, o senhor executou o planejamento e fez diversas reuniões, inclusive com os entes federais. O senhor ficou preso por cerca de quatro meses, enquanto os ministros de Estado do governo Lula, MJ e GSI se encontravam no 8 de janeiro dentro de seus ministérios, assistindo de camarote, alertados previamente, dias anteriores do que iria acontecer, sem nenhuma providência, sem fazer nada. O ministro da Justiça, como bem disse, o Ramagem, assistiu de camarote, estava observando. Quem poderia ter feito algo, não fez. Ficou contemplando, se duvidar, aplaudindo. O GSI, dentro do Palácio do Planalto, entregando água fresca para os supostos bolsonaristas. Um cinegrafista de esquerda pedindo para os supostos bolsonaristas arrombarem uma porta que já estava aberta para tirar um retrato bacana. Gente, omissão misturada com teatro, simulação, ridículo. Mas a casa vai cair para a esquerda, nessa palhaçada toda. E estão falando de golpe, golpe. A Procuradoria-Geral da República, através do subprocurador Carlos Frederico, que está à frente, coordenando essa questão dos atos do 8 de janeiro, agora está listando penas para os crimes do 8 de janeiro. E ele fala em até 30 anos de prisão. Ato golpista do 8 de janeiro. A PGR lista crimes e pede condenação de 40 acusados a penas de até 30 anos. A PGR reiterou os termos das denúncias do STF, do Moraes, digamos assim, e pediu a condenação de 40 réus do núcleo de executores do 8 de janeiro. Engraçado que eles falam em movimento armado, em provas da prática de 5 crimes cometidos por multidões. E já começa falando em associação criminosa armada. Aí depois vem falando em abolição violenta do Estado, democrático, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça, etc. E não fala nada de omissão do governo federal, daquele que deixou a coisa acontecer, podendo impedir. Não tem nada, não tem pena nenhuma, nem prisão flagrante, nada. Pois é, aí o senador Marcos Rogério, na CPMI, falou sobre isso daí, o tal golpe armado. Falam em pessoas armadas, né? Pessoas armadas, prontas para dar o golpe. Aí eu pergunto, daqueles que foram presos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Palácio do Planalto, do STF, quantas armas foram apreendidas junto com esses que foram presos lá, os golpistas? Os criminosos queriam tomar o poder a fórceps. Quantos estavam armados? Falam em armas, falam em poder bélico, mas não em contra-armas. Pois é, mais um delírio mental dos esquerdistas. Mais uma narrativa, não é nem narrativa, é mentira, descarada, é delírio, como eu disse. Quem foi preso? Crianças, idosos, em um galpão com mais de duas mil pessoas. Cadê as armas? Nada. Aí vão falar, os caques. Então, cadê os caques com armas lá no momento, na ação, no momento mais importante de um golpe? O que é a arma? Não teve. Não teve. Aí depois vem o senhor Andrei, o diretor da Polícia Federal, escolhido pelo governo Lula, se gabar, pedindo para o Guinness Book enfiar o maior número de prisões em um só dia, em uma só operação. Então, recorde, meu Deus do céu, prendendo crianças e idosos, que foram até soltos, muitos, maioria, nos dias seguintes, porque estavam lá apenas de verde e amarelo. E a polícia, o Andrei, mandou prender. Ele acha isso legal, bonito, recorde, eu prendi crianças e idosos, gente que não tinha nada a ver com a invasão. E eu quero entrar no livro. Isso é covardia. Porque se fosse entrar mesmo no livro, Guinness Book, se tivesse esse mérito, teria que essas pessoas estarem presas até hoje e comprovadas ali, cometeram um crime. Mas não, foram soltas, porque foram presas ilegalmente. Assim é fácil. Então, eu vou mandar prender 5 mil pessoas num dia só, só para entrar no Guinness Book. Amanhã manda soltar, porque foi um erro, foi um engano, tinha pessoa que não tem nada a ver com o crime que aconteceu ali. É porque estava na redondeza, prende o bairro inteiro. Aconteceu um crime no bairro, prende o bairro inteiro. Amanhã a gente vê quem é o responsável. Ora, isso se chama incompetência. Daqui é status, da Guinness Book, que eu prendi... Ah, tomar banho, meu irmão. Desculpa aqui, meu. Fico revoltado com essas coisas. E a CPMI do 8 de janeiro continuará. E a gente vai continuar comentando também nos próximos dias. Porque vai feder para a esquerda. Eu só quero aqui passar uma notícia muito interessante sobre o Maduro e Lula. Sabe por quê? Maduro desistiu de vir ao Brasil hoje para a cúpula da Amazônia. Por que será? Será por quê? Maduro cancela a participação na cúpula da Amazônia em Belém. Diplomacia disse que ditador está com dor de ouvido. Oh, meu Deus, coitado. Sabe o que eu acho? Ele vai mandar um representante. Mas o que eu acho é que quando o encontro pega mal na visão nacional e global, começam a surgir dores de ouvido, resfriados, pneumonias, viroses, etc, etc. Porque quando o Maduro veio ao Brasil, meses atrás, gente, a própria esquerda, a mídia de esquerda não gostou. O Lula está fazendo besteira. A Globo falou mal. A Folha de São Paulo, aliada do PT, conduzida por petistas, falou mal. As principais democracias do mundo falaram mal. Só quem elogiou, aplaudiu, foram ditaduras. Ditadores. Aí um novo encontro. Então eu acho que surgiu. Maduro estaria excelente. Eu vou lá para o Brasil só para mostrar que eu estou bem no cenário global, uma democracia ali. Mas para o Lula vai continuar pegando mal. Então eu acho que essa dor de ouvido, eu só acho, é uma invenção. É proposital. E o Lula continua insistindo nessa aliança com ditadores, com os piores do mundo. Porque para o Lula, Venezuela, Nicarágua, não são ditaduras. São democracias enfraquecidas que precisam da ajuda das democracias fortalecidas. Que bonitinho. Que bonitinho. Não. São verdadeiras ditaduras. E se o Lula financiar, ajudar essas ditaduras, ele não vai estar fortalecendo uma democracia enfraquecida. Não, senhor. Ele estará fortalecendo uma ditadura. Ele estará dando força àquele regime totalitário que explora e mata o seu povo. Nunca vai fortalecer uma democracia porque não é democracia. É ditadura. E o Lula sabe disso. Ele gosta disso. E ele agora está velhinho, querendo fazer a sua revolução petista no Brasil. E não está perdendo tempo, não. Ele está se aliando mesmo, investindo nessa gente. Essa é a verdade. E aí, para encerrar o vídeo. Olha que beleza. Já mostrei dezenas de matérias assim no decorrer dos últimos meses. STJ anula provas contra traficante preso com maconha e cocaína em casa. Para ministro, busca foi ilegal porque houve invasão de domicílio. Então anula tudo. Eu não entendo isso. É por isso que o Supremo está doido para liberar drogas. É verdade. Quem manda no Brasil não é o Estado. Infelizmente, são as organizações criminosas. Juízes têm medo dessa gente. É o que eu entendo e percebo. Se você gostou do vídeo, peço aqui o like, comentário, compartilhe o vídeo. A gente volta em breve com um novo conteúdo para você. E vamos ficar de olho em Brasília, hein? Essa semana promete. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo aqui não. Vamos nessa. Música